O que você acha de ter uma pele mais firme e bonita, melhorar sua visão e ainda por cima aumentar sua imunidade? Você sabia que a vitamina A é responsável por tudo isso e muito mais? Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitamina A. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz informações para fins estritamente educativos. Se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago conteúdos novos para ajudar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é vitamina A? A vitamina A, também chamada de retinol, é um nutriente essencial para a nossa saúde. Assim como as demais vitaminas, a vitamina A não é produzida pelo nosso organismo. Portanto, deve vir de fontes externas através dos alimentos, por exemplo. Onde encontramos a vitamina A nos alimentos? Os alimentos nos quais encontramos a vitamina A são Leite integral, fígado, gema de ovo, queijo amarelo, Vegetais amarelos como cenoura e abóbora, Vegetais com folhas escuras como espinafre, brócolis e couve, Frutas como a manga, caju, goiaba, mamão e caque. Para que serve a vitamina A? As duas funções principais da vitamina A são, Primeiramente, garantir a saúde da nossa visão E segundo, atuar na renovação celular e na produção de novas fibras de colágeno na pele. Ela também atua contra a flacidez, linhas finas de expressão, Age contra o fotoenvelhecimento, além de diminuir espinhas e marcas de acne. Além disso, ela também é um potente antioxidante, atuando, portanto, na proteção da imunidade. No caso da visão, a vitamina A garante a boa lubrificação dos olhos, Bem como a qualidade visual. Inclusive, a deficiência desse nutriente está diretamente ligada ao desenvolvimento de cegueira parcial e até total em casos extremos. Consequências de deficiência de vitamina A no organismo Todas as vitaminas possuem uma quantidade ideal a ser ingerida pelo ser humano. Dessa forma, os processos metabólicos nos quais as vitaminas participam ocorrem de maneira saudável. Porém, em alguns casos, a quantidade ingerida de algumas vitaminas é insuficiente, devido à má alimentação principalmente. De fato, o epitélio mais atingido pela deficiência da vitamina A é o epitélio do revestimento ocular. Assim, quando a ingestão de vitamina A é insuficiente, pode-se ter um quadro de deficiência de vitamina A levando à xeroftalmia, também conhecida como olho seco. No caso de crianças, a forma mais precoce de xeroftalmia causada pela hipovitaminose A, que é a baixa quantidade de vitamina, é a cegueira noturna. Nesse quadro, a criança não consegue boa cuidade visual em ambientes pouco iluminados. Se não revertido o processo, a córnea também pode ser afetada e o quadro pode evoluir para cegueira irreversível. Além disso, a vitamina A, por atuar na imunidade, quando ingerida em quantidade insuficiente, pode levar o organismo a repetidas infecções, caracterizando baixa imunidade. Doses diárias recomendadas No que se refere à ingestão diária de vitamina A, a dose diária recomendada varia conforme a fase de vida da pessoa. Portanto, não existe uma quantidade rígida ideal para todos. Pois a quantidade depende muito da idade da pessoa e de suas necessidades nutricionais. Para bebês, a quantidade ideal varia de 400 a 500 microgramas por dia. Já crianças de 1 a 8 anos devem ingerir de 300 a 400 microgramas por dia, de 9 a 13 anos, 600, e adolescentes acima de 14 anos, de 700 a 900 microgramas. Gestantes e lactantes têm necessidades diárias de vitamina A maiores e devem ingerir, respectivamente, 750 e 1.200 diariamente. Suplementação de vitamina A Por não ser produzida pelo organismo, vindo exclusivamente da alimentação, algumas pessoas podem ter a necessidade de suplementação de vitamina A. No entanto, para isso, é necessária a avaliação médica para ser calculada a dose ideal de suplementação desse nutriente. Como consumir a quantidade ideal de vitamina A diariamente? Para se ter a quantidade ideal de vitamina A ingerida diariamente, é necessária uma alimentação equilibrada e variada. De fato, os alimentos são as grandes fontes de vitamina A para o organismo. As principais fontes de vitamina nos alimentos são as vísceras, leite e queijo, bem como frutas e legumes de coloração amarela-alaranjada e verduras verde-escuras. Quero deixar claro a importância de você realizar uma consulta médica antes de iniciar qualquer tratamento. Me conta aqui nos comentários se você faz uso da vitamina A. O que você acha dos seus resultados? Lembrando que nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre as vitaminas. Se quiser aumentar o seu conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo que ajuda muito o meu trabalho. E assim eu continuo trazendo mais conteúdos aqui para o canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!